Sete e meia fomos trabalhar Estou cansado mas quase a chegar Queimamos tempo, queimamos tempo depois Sexta à noite estás-te a arranjar Esta casa está-te a sufocar Queimamos tempo, queimamos tempo os dois Era para ver um filme, a sessão já esgotou Tentamos o bar mas fechou Há concertos bons só no próximo mês Gastamos gasol desta vez Não há mais ninguém com quem queira ver as horas passar E até os nossos silêncios já me custam quebrar Acordava de uma bocada e o dia ainda era curto demais Esquece os compromissos que nós queimamos tempo até lá A cada tempo morto eu penso mais Que fazem história alguns e nós por cá Só queimamos tempo, só queimamos tempo os dois Mas desta calma eu não me vou queixar Imagina um dia ela acabar Queimamos tempo, queimamos tempo os dois É que o tempo é dinheiro e é tão fácil gastar Com coisas que não vais lembrar Conversa de chacha é o que andei Mas contigo é tão fácil calar Não há mais ninguém com quem queira ver as horas passar E até os nossos silêncios já me custam quebrar Acordava de uma bocada e o dia ainda era curto demais Esquece os compromissos que nós queimamos tempo até lá Acordava de uma bocada e o dia ainda era curto demais Esquece-se lá as datas para nós queimarmos tempo Esquece os compromissos que temos Mas é tempo, és tudo o que eu preciso E nós que amamos tempo até lá